Lance o seu cuidado sobre Ele, porque Ele tem cuidado de você. E sabe, eu acredito que Deus quer te prometer esta noite que Ele sempre vai cuidar de você. Mas também tem que dizer que Ele não vai fazer se você está tentando cuidar de si mesmo. Agora, obviamente, você vai fazer as coisas que precisa fazer para cuidar de si mesmo, mas eu estou falando de se preocupar com um monte de coisas. A única maneira de termos esse acordo com Deus é parando de cuidar de nós mesmos e lançando o seu cuidado. Humilhe-se sob a poderosa mão de Deus e no devido tempo, pode demorar um tempo. Então, se você não conseguir um resultado imediato, não pense que Deus não está trabalhando. De fato, cada vez que o inimigo disser Deus não está fazendo nada, diga, Deus está fazendo algo que eu ainda não posso ver, mas Ele está trabalhando no reino espiritual e isso vai acontecer. Algo bom vai acontecer comigo hoje. Faça isso. Só porque você não vê nada, não significa que Deus não está trabalhando. De fato, o que vemos, de repente temos um avanço, mas estamos vendo o resultado do que Deus está fazendo, às vezes, durante anos, e agora, de repente, é... Oh, meu Deus, aquilo era Deus? Amém? Eu lhe digo, as coisas boas estão no horizonte para você, não pare, desista e pense que elas não estão. Continue dizendo, estou esperando que algo bom aconteça na minha vida.